A Alessandra Negrini A Alessandra Negrini Ela é, não sei, aquela mulher ali, ela tem uma parada, né? Ela tem um... Ela tem o salsa e o drip Mano, ela tem o borogodó, cara, sério Mommy issues Não tenho problema nenhum com a minha mãe Inclusive, minha mãe é absurda Cara, mas... Cara, depois de um tempo treinando ali, tipo, na academia que eu treino lá, velho Eu fiquei pensando que, cara, tem cada mãe solteira Sério, cara, tem uma lá em especial, juro por Deus Não, sério Mano, é que vocês não estão ligados É uma parada... É que, mano... Era óbvio que isso ia acontecer, né? Mas... Eu quis ver se o reflexo tava em dia Vai, Maokai Vai, Maokai Vai, Maokai Vai, Maokai Ai, esse Maokai, ele é o enemy Meu Deus, cara Tava sem range Eu boto fé, eu boto fé Ai, não tem bota, velho Ah, mas dá três muito Baita de um ultzão, hein? Cara, gigante é ultimate Runjada Cara, nesse momento o outro time já se entregou, família Tipo, o Toplaner desceu O nosso, sei lá se tava aqui Ai, a gente roubou o Dragon Tipo, é muita coisa errada acontecendo, tá ligado? Numa play só Eu acho que os caras não vão ter psicológico pra lidar com tudo isso Caralho, é cada sapatadinha, né? E os caras vão levar lá Que tp bom Tô passando mal Leona Leona Tá passando ver Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, confundiram firme, confundiram firme Tipo, vocês tão vendo que o cara tá descendo Qual é a necessidade? Não tem sentido isso O Atrox tá descendo Pra que comprar uma briga no bote O Atrox tá descendo? O Atrox tá descendo? Não vai descer? E tipo, só pra dar uma emoção Porra, mas a gente tá jogando contra a Vlad Não tem emoção contra a Vlad Esse cara, ele é pura ousadia Olha só Olha só o nosso Vlad Gamer jogando Cara, o pior é que ele sai vivo Ainda bem que dá pra espalhar meu bagulho aqui Eu vou ajudar aqui, vem, relaxa Que briga comigo aqui Brinks Brinks O Atrox tá um pouco forte Não deu range pra dar o meu ignite Ah, morreu pro Malcai Eu nem dei EW Porque o ultimo do Malcai ia pegar nele Só o slow já bastava Mas, caramba Se eu falar que eu quero fazer um void De próximo item, vocês botam fé? Pô, mas tem tanta MR sim lá É que a questão é que eu quero matar O cara que é a front, né? Não é a questão de TMR pra caralho Mas TMR pra caralho Nesse amigo aqui, ó Que vai ser duro Ai, ass! De morrer Eu acho que eu posso buildar um rabadão também Que eu vou dar, tipo, muito dano, mas... Que? Ah, tomamos um... Caralho, tomamos um Baron, tá? Sei lá, aqui, ó A Irelia não vai vir pra luta nunca Vai ser 4x5 O cara não vem nunca É o trem da mer Deixa o trem da mer na side lá Vambora Vambora Meu Deus Mal, rapaziada Tava dando chase no Nautilus Ai, meu Deus Que isso, velho Mano, não tem CD não essas skills, véi Tomei tudo que dava pra tomar, véi Caralho, como eu joguei mal, brother Meu Deus, velho Ai, mano Eu tomei tudo que dava pra tomar, cara Mano, joguei muito mal, véi Bateu a cabeça O cara só deve ter caído, velho No meio da fight É que to, mano, barulhando isso aqui, viu Eu, amigo, to muito forte É seu poder da atração e sua academia de 15 caras Caralho 15 mil reais de academia Sou o dono Sei lá, Leona, viaja Caralho Caralho, Irelia Como joga, hein Você, eu tenho que te destruir, meu Deus Um problema, meu Deus Um invocador Quase que eu Quase que eu mando ele de CDX A ponte Cara, faltou muito pouco, pô Tchau.